E não mereceu o que eu não sei Se a galera que eu dançava pra ver Meu sonho era ser Carla Pérez Pra dançar o chan ali, meu amor, no chanque E vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho A gente deixa na cara do gol pra banda entrar Porque a plateia, às vezes, quando fica esperando Fica cansativo de estar esperando na banda Então a gente anima Então o pessoal começa a rir, começa a descontrair Quando vem a banda tá tudo tranquilo, é bom demais Dá pra tirar a brincadeira com o povo? Dá, o povo adora a brincadeira A gente sempre brinca com o povo, é muito bom Quero pedir pra vocês deixarem um recado pro público Pro telespectador da TV Antena 10 Que acompanha tudo de perto, o P.O.I. Fest Music Que adora vocês Euzinho só tenho que agradecer A todos os telespectadores da Antena 10 Você que tá em casa Perdeu Não fica triste Que no próximo ano tem outra edição E nós vamos estar aqui Em nome de Jesus Se Deus quiser, quiser contratar nós Pra qualquer tipo de evento É só ligar pra nós Que nós estamos aí, viu Estamos aqui Estamos juntos Liga Qualquer pamonha eu venho Valeu Gente bonita não faltou Empresários e políticos marcaram presença É um momento cultural Ecológico do estado do Piauí E eventos como esse Ele traz também turismo Para o estado Então nós não poderemos deixar também De prestigiar Porque nós acreditamos Um evento como uma força da cultura Essa festa aqui é muito Maravilhosa a festa Muito boa Faz umas bandas ótimas Então eu faço questão de todo ano estar aqui Tá ótimo Um evento muito bom Muito bem organizado E o piauiense está só confirmando Que é um povo receptivo Que sabe fazer evento E receber bem Enquanto o JotaQuest faz a festa Vamos dar uma voltinha pelos camarins E olha só onde nossa equipe veio parar No camarim do Gabriel Diniz Que já está aqui do meu lado Gabriel, prazer falar com você Primeiro, quero desejar os parabéns Que agora é o seu aniversário hoje, né? É verdade Eu já completo 25 aninhos Já estou ficando velho já E prazer imenso Ter antena 10 aqui dentro do meu camarim E fica à vontade Quando estiver por aqui Pode buracar Que quem manda é você Animando a galera Teve também Márcia Felipe O furacão Ivete Sangalo Levantou o público Léo Magalhães O axé de Léo Santana Léo Magalhães A banda que eu pretino Que a terra A sala da pressão Faz jovem Que delícia Que calor Bate na palma Vem! 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 E aí, João?